Então disse Maria Como dissera aos nossos antepassados Canta que o Salvador chegou Acolhe até o Rei Leais nações a Ele só Contentes nos rendem Contentes nos rendem Ó sim, contentes nos rendem Como do gozo proclamar No reino de Jesus Ó terra e mar e céus cantar A resplendente luz A resplendente luz A grande e resplendente luz Pecados, dores, morte e já Vencidos deles são A paz Jesus concederá Em rege a profusão Em rege a profusão Ó sim, em rege a profusão Verdade e amor São sua lei Os povos acharão Que é justo e bom O excelso rei E lhe obedecerão E lhe obedecerão Sim, todos lhe obedecerão Boa noite, irmãos Que a graça e a paz Senhor Jesus Cristo Seja com todos nós Nessa noite Mais uma live Do Cantor Cristão Siniciano E dessa vez Temos o tema De Natal Estamos aqui Com os nossos irmãos Pedro Campanha Barítono Nossas três sopranos Susana Gusmão Lara Freitas Elívia Moreira E nossa Contralto que está nos auxiliando Essa noite Ana Meireles Agradeço muito a vocês Irmãos Por estarem aqui Se dedicando A esse projeto também Ora Tudo isto aconteceu Para que se cumprisse O que fora dito Pelo Senhor Por intermédio Do profeta Eis que a virgem Conceberá E dará à luz Um filho E ele será chamado Pelo nome De Emmanuel Que quer dizer Deus Conosco Eis os anjos Harmonia Cantam glória Ao novo rei Paz aos homens De alegria Paz com Deus E sua vilém Ouçam povos Exultantes Ergam salmos Triunfantes A cama Do seu Senhor Nasce Cristo Redentor Toda terra E ao dos céus Cantem glória Ao rei Jesus Cante o povo Resgatado Glória ao príncipe Da paz Deus em Cristo Revelado Vida e luz Ao mundo traz Nasce Pra quem Renascamos Vive Para quem Vivamos E o profeta E salvador Louve em todos Ao Senhor Toda terra E ao dos céus Cantem glória Ao rei Jesus Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá com a sua sombra Por isso Também O ente santo Que há de nascer Será chamado Filho de Deus Alerta Alerta O canto que soa O mundo pecador Tem grande sorte boa A nova sim A nova sim Vos dá E quão alegre soa Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O eterno Pai do céu Seu Filho Seu Filho ao mundo Seu Filho ao mundo deu Seu Filho ao mundo deu Alerta O terra em toa A nova alegre boa Nasceu o Redentor A noite já passou A noite já passou A aurora já raiou O negro e denso véu De todo se razou Nos montes através O prado rasgou Nasceu o Redentor 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 O eterno Pai do céu Seu Filho ao mundo deu Alerta O terra em toa A nova alegre boa Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Rei da Paz No verso humilde jaz Nas asas desse amor Conforto a todos traz Dizem em alta voz Que Cristo satisfaz Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O eterno Pai do céu O eterno Pai do céu O eterno Pai do céu Seu Filho ao mundo deu Alerta Alerta A nova alegre boa Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O gozo divinal A luz celestial Quem pode te sondar Quem pode te sondar Ou tem um outro igual Posso eu da morte real O que te sondar A luz celestial Nasceu o Reino Ó povos exultai Nações, ó jubilai Espinda toda dor Jamais se dá um ar A Virgem deu a luz A Deus glorificar Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Eterno Pai do Céu Seu Filho ao mundo inteiro Alerta, ó terra e boa A nova, alegre e boa Nasceu o Redentor E o anjo do Senhor Desceu aonde eles estavam E a glória do Senhor brilhou ao redor deles E ficaram todos tomados de grande temor O anjo, porém, lhes disse Não temais Eis a que vos trago boa nova De grande alegria Que o será para todo o povo É que hoje Vos nasceu Na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo O Senhor E isto vos servirá de sinal Encontrareis uma criança Envolta em faixas E deitada em manjedoura E subitamente Apareceu com o anjo Uma multidão De milícia celestial Louvando a Deus E dizendo Glória a Deus Nas maiores alturas E paz na terra Entre os homens A quem ele Quer bem Tudo é paz Tudo é paz Onde em todos Em redor Em Belém Jesus Nasceu Rei da paz Da terra E céu Nosso Salvador É Jesus Senhor Glória a Deus Glória a Deus Cantam anjos Para nos céus A salvação Boas notas De perdão Deus De céus A salvação Nova Cristo Amor 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 Amém. É o Senhor Jesus. Amém. 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 Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma, lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma, lugar, ó, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor e te aprove do mal nos salvar. Mas provaste do féu, do botejo cruel, morte em fim te fizéu provar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma, lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma, lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, poderado dos anjos de Deus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma, lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma, lugar, ó, vem já. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Nasce Jesus, fonte de luz Nasce Jesus, fonte de luz Compre as cadeias do forte, vai ao dia da salvação, triunfante, vem. Salve Jesus, fonte de luz Aqui que é ele bem Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu filho querido Deus nos amou, Deus encarnou Vem de um menino nascido Deus nos amou, Deus nos amou Digamos todos os povos Dozão paz e salvação, todos os que creem No reino bendito, reino de amor divino Eis que as noções, eis que a ti por Cristo tem Nasce Jesus, fonte de luz, a glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem é Ele vem Amém? Muito obrigado irmãos que acompanharam até aqui a nossa transmissão Gostaria de pedir a vocês que por favor Inscrevam-se aqui no canal da igreja Possam estar compartilhando também Estes vídeos assim como outros da igreja que temos semanalmente Para outros irmãos, para que eles possam também ser Abençoados com a palavra de Deus, com as músicas E também lhe peço que você Vá lá no Instagram da nossa igreja Arroba P-I-B-B-V-C Possam estar seguindo também a igreja Interagindo conosco lá Temos sempre muitos conteúdos lá para vocês Programações, os cultos, tudo isso mais E agradeço também novamente aos nossos irmãos Que estavam acompanhando aqui Cantando nossa live Irmão Pedro Campanha A irmã Susana Gusmão Lara Freitas Lívia Moreira E Ana Meirelles Agradeço também a equipe técnica Jackson Hans, nosso diretor técnico O nosso irmão Davi José O nosso sonoplasta Os irmãos Gabriel Almeida e Esdras Alves Nossos operadores de câmera E a nossa irmã Raquel Oliveira Nossa cenógrafa E agora vou te falar com um cenógrafo Amém Amém